Olá pessoal, nesse vídeo mais um vídeo sobre GIMP e eu vou mostrar como diminuir o tamanho do arquivo da sua imagem usando o GIMP, que é esse editor de fotos gratuito eu estou aqui com a foto minha, inclusive me apresento para vocês, esse sou eu eu vou aqui em imagem, para poder ver as propriedades da imagem para ver o tamanho dela, olha só está vendo, o tamanho dela é grande e ela tem 6 MB de tamanho está vendo, ou seja, ela foi batida com uma câmera Sony é uma foto muito grande de tamanho imagina se eu tiver várias fotos, centenas de fotos cada uma com 6, 5, 6 MB de tamanho vai ocupar um bom espaço no meu computador então vamos lá, vamos diminuir isso aí sem piorar a qualidade da foto eu vou em arquivo e vou em exportar como para salvar a foto vou clicar em exportar se não aparecer, você clica de novo, exportar agora sim, apareceu essa janela se eu clicar aqui, vai salvar com esse mesmo tamanho antes disso, está vendo, qualidade eu tenho que diminuir essa qualidade é isso aqui que faz a foto ficar pesada eu vou arrastar mais ou menos aqui para 70, 71, 72 abaixo de 70 não que aí vai prejudicar a sua foto deixa aqui 70, 71 vou deixar por aí e vou em exportar e agora eu vou na pasta para poder ver o tamanho dela o tamanho que ela ficou eu vou aqui aqui está ela olha só o tamanho dela eu vou em propriedades ela caiu para 1 mega de tamanho 1.9 está vendo diminuiu bastante está a foto vou mostrar para vocês que é a mesma foto e repare que a qualidade é a mesma não tem diferença eu vou inclusive pegar ela aqui a original para mostrar para vocês também que não teve diferença essa foto original essa é a foto que eu reduzi o tamanho mesma coisa mesma qualidade então pessoal a dica de hoje é essa aí pessoal muito obrigado a todos até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no canal obrigado ol